Eita, mais um sucesso, hein? Batida Louca ao vivo! E a galera regueira gosta, ó! Vamos nós! Ei, paixão! Forró, forró, batida louca! A mistura do bom baiano! Mais uma vez te peço pra não ler Como eu chorei aquela vez que eu vi você partir Não quero outra vez se perder Não tem motivos pra me abandonar Você partiu e me deixou de novo sem pensar Nas voltas que o mundo dá Já me cansei de te esperar Quero alguém que queira me amar Esqueça tudo que passou Não quero mais lembrar Como eu te amei Como eu me apaixonei Agora vejo que todo esse tempo eu só sonhei Chega de ilusão Não quero mais voltar Já tem outra pessoa pra ocupar o seu lugar Como eu te amei Como eu te amei demais Será que um dia você vai mudar Será que alguém um dia vai fazer você voltar Já me cansei de te esperar Quero alguém que queira me amar Esqueça tudo que passou Não quero mais lembrar Como eu te amei Como eu me apaixonei Agora vejo que todo esse tempo eu só sonhei Chega de me apaixonei Chega de ilusão Não quero mais voltar Já tem outra pessoa pra ocupar o seu lugar Como eu te amei Como eu te amei demais Batida louca ao vivo E a galera da Bahia gosta Batida louca ao vivo Já me cansei de te amei Já me cansei de te esperar Quero alguém que queira me amar Esqueça tudo que passou Não quero mais lembrar Como eu te amei Como eu me apaixonei Agora vejo que todo esse tempo eu só sonhei Chega de ilusão Não quero mais voltar Já tem outra pessoa pra ocupar o seu lugar Como eu te amei Como eu te amei demais Valeu galera Muito obrigado hein A toda a galera baiana A galera do norte de Minas Aquele abraço A galera de Pernambuco Que tá marcando presença aí na festa Um abração hein Batida louca ao vivo Até a próxima se Deus quiser Aquele abraço Valeu Uuuu 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 Uuuu